Os três palhacinhos cantando lá vão Pela estrada fora até ao portão E batem à porta e querem entrar Vem de lá um cão e põe-se a ladrar Vem de lá um cão e põe-se a ladrar Âu-não faz o cão, nhau-nhau faz o gato Grigri faz o grilo, papá faz o pato Grigri faz o grilo, papá faz o pato Os três palhacinhos não querem fazer mal Só querem brincar porque é carnaval Só querem brincar porque é carnaval Tchau! 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 Tchau!